vítimas de inundações de fevereiro último na zona verde no município da matola ainda não têm datas para deixarem o centro de acomodação de viavela eles dizem que até o momento só tem promessas a gente não sabe não temos a previsão sempre será que é para guardarmos ainda não sabemos casos de inundações são recorrentes naquela zona teve esse problema de cheio de água 2014 também teve esse problema só agora ele teve socorro choveu muito nem água entrou no quintal que tá com cuidado para a água de sair vamos que abrir e terá a pílpia já bem prova poder sair mesmo sem saber para onde vão as vítimas das inundações sabem onde não querem isso por mim eu já não queria voltar por sempre estou a perder coisa a roupa os meus bens eu estou a aprender precisa ser outro sítio eu ficar ocorra caso não aranjão porvado eu mesmo estar no mato para a casa de alguém não ir longe porque ali toda hora estou a perder coisa os meus bens sempre estou a perder estão acomodadas no centro da vela pouco mais de 800 pessoas oriundas de perto de 300 famílias